Não, senhorita Círculo, por favor, tenha piedade de mim, não faz isso! Eu disse pra você estudar, pra prestar mais atenção nas aulas! Mas não, você quis ficar desenhando na carteira e não fez o trabalho! Você falhou, Abby! E você sabe o que significa, não sabe? Você sabe como eu difícil dar aula pra crianças que não estudam! Ah não, eu fui longe demais dessa vez, Abby! Você tá bem? Eu tava só seguindo as regras, me perdoa! O que foi isso? Eu sei que eu escutei alguma coisa! Espera, não foi Alice, né? Você não escapou, não! Não pode ser! Eu quero saber o que tá acontecendo! Alice? É você? Olha, o som veio daqui, então! Impossível, Alice! Você é tão divertida! Deixa ela em paz! E você, Claire, vem logo pra cá, agora! Mas eu tava brincando com ela, a gente tava se divertindo muito, não é? Elemar, você não percebeu? Acredita em mim! Mas você, olha só pras suas mãos! Senhorita Ciclo! Não, não de novo! Você tá bem? Desculpa, Claire! Espera, não vai com ela essa não! Estamos apenas nos conhecendo! É isso mesmo, a gente vai ter muita diversão juntas! Você vem comigo, gostando ou não? Ah, senhorita Ciclo! Ela vai matar a gente! Alice, eu não vou deixar levar ela com você! Pela tentativa! Volta aqui! Espera um minuto, Claire! Machuca ela! Para com isso, ela é perigosa! Isso não é verdade, eu só quero ser a nova melhor amiga da Claire! Ela tá falando a verdade, você é uma assassina! Claire, não vá! O quê? Ela vai me proteger de você! Diz aí, garota! Eu juro, eu não sou uma, tá certo! Eu cometi um erro aqui ou ali no passado, mas eu posso mudar! Eu sou sua professora, nós tivemos tantos momentos bons, você não lembra? Sim, mas é complicado! Eu nem sei o que fazer mais! O quê? Alice? Não dê ouvidos a ela, ela tá tentando te confundir! Você tem que ficar comigo, a sua melhor amiga! Ela é uma pessoa horrível e você sabe disso, fica comigo! Eu não sei, senhorita Ciclo, é... Que tal um prêmio? Olha só isso aqui, é seu se quiser! Mas você ama isso! É muito suco! Vai ser facinho! Quê? Pera, onde você tá indo? Eu tava pensando sobre isso e eu escolho você! Ai, querida, você é muito especial! Sua traitora! Você não entende que ela é a vilã aqui? Tudo bem, então! Você vai aprender da maneira mais difícil! Ou você tá comigo ou contra mim, Claire! Obrigada, senhorita Ciclo! O quê? Não se aproxima dela! O quê? Você quer fazer isso sozinha? Espera, Alice! Vem comigo, Claire! Alice, deixa ela em paz! A senhorita Ciclo é má! Você não me ouviu? Eu achei que fôssemos amigas! Mas todo mundo pode mudar e você também! O que você quer dizer com mudar? Eu não quero mudar! Eu tô cheia de rancor! Eu não entendo a sua dor ainda, mas eu não quero que você se sinta desse jeito! O quê? É o último e é seu! Claire, cuidado! Mas você ama esses biscoitos! Você também ama! Eu não preciso da sua caridade! E eu também não vou mudar! Essa não! A gente não era a mesma! Aonde você vai? O passado não pode ser mudado! Mas eu vou mudar o resto da vida de vocês enquanto eu puder, Claire! Onde você tá? Me fala! Vocês não podem se esconder de mim! Eu acho que ela se foi! Claire, estamos seguras por enquanto! Isso! Aqui estão vocês! Eu peguei! Você é rápida, mas é inteligente o suficiente pra se esconder de mim! Ah, devem estar em outro lugar! Eu fui perto! Trolley! Você é minha! Ufa! Senhorita Ciclo, eu queria dizer obrigada por me salvar! Eu tô falando sério! Não se preocupa! Travessores são pra isso! Ah, eu tô aqui! Que coisa fofa! Vamos deixar isso mais amargo! Se você deseja, Claire, eu vou ganhar algum tempo! 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 Eu moro num quarto trancado por sua causa! Porque era a única maneira de evitar que se machucasse! Adivinha! Eu acabei me machucando de formas fiores! Você estragou tudo! Que perigo! Você me ensinou a ser assim! Eu só tentei fazer a coisa certa! O que é certo é ruim nas mãos erradas! O que quer dizer com isso, Alice? Você vai sofrer com o meu sofrer! Alice, não! Morre! Alice, eu... O que aconteceu? Eu te devo um óleo, senhor! Acabou! Alice, o que você fez? Eu matei ela? Ela não parece bem! Não! É um prazer estar na sua classe! Claire, você não pode nos deixar! Eu aprendi muito com você! O que? Não, Claire! Né? Parece que todo mundo estudou pra hoje! E eu nem precisava! Hã? Quem é que tá brincando de aviãozinho uma hora dessas? Não é um avião! Hã? Abre ele e olha só o que tá escrito! Uma carta de amor? Oh, Oliver, isso é tão fofo! Muito obrigada! Eu nem sei o que dizer e... É bom deixar você sem palavras! Oh, meu, Ollie! Você quer? Senhorita! Parem de brincar e façam o teste direito! Entendido! Eu te odeio! Aí, senhorita Círculo, já terminei todinho! Tchou! Me dá isso aqui! Você é incrível! Olha, que belezinha! Você passou, Oliver! Eu tô ligado! Eu queria ser tão inteligente quanto você! Senhorita Círculo! Deu a hora! Entrega a prova, anda! Pera um pouco! Eu ainda não terminei! Chega! O tempo acabou e você conhece as regras! Eu tentei o meu melhor, eu juro! Alice? Você falhou de novo! Vai pro quarto agora! De novo, não! É o meu mesmo escurinho, idiota! Não! Isso não é tudo isso! Esse é o pólo! O que eu falo? Você não vai por bem, vai por mal! Abre, por favor! Eu não quero ficar aqui sozinha com os meus pensamentos intrusivos! Alice, amor da minha vida! Por que você tem que ficar de castigo desse jeito? Eu te amo, Alice! Eu não sei do que você tá falando! Espera um minuto! É hora da festa na piscina! Ele é tão fofo! O que é isso? Eu tenho água! A sua peste! Cuidado, Zip! Não! Aquele lugar traz a todo o pior de mim! O pior! Não! Olha o não! Alice! Espera! Eu tô indo! Aquele quarto é... Querida! Oliver! Foi horrível! Não se preocupe! Eu ajudo você a estudar! Eu odeio todos eles! Elas têm um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elas têm um... Realmente achando isso engraçado? Eu vou mostrar pra elas o quão engraçado vai ser quando... Um coelhinho preto! Que fontura! Muito obrigada! O quê? Ah, gente! Lógio! Vamos embora! Eu amo ficar com você! Senhorita! Alice, você falhou de novo! E você sabe o que significa! Senhorita Círculo, por favor, me dá outra chance! Eu tô te implorando! O que você tá fazendo? Você vem comigo! Mas, senhorita... Eu sinto coco! Não me deixa! Ela tá me levando pra aquele lugar! Eu sei, mas eu não posso fazer nada! Oliver! Mas por quê? Ah, e não se esquece do seu rabo! Você não pode fazer isso comigo! Eu tô indo me vingar! O que tá acontecendo comigo? Ah, Fabrinha, vem tá firme! Minha mente é uma armadilha no diabo! Isso é pra prender! Perfeito! O que você fez com o amor da minha vida? Vamos, abre! Não aprendeu a lenar o garoto? É, mas... É minha namorada! Não abre a porta! Tá bem, tá bem! Eu só quero ficar com o Oliver! Cheguei no horário! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Parem de bolinar ele! Que isso? Pocinho de coco, tá tudo bem? Como você tá se sentindo? Melhor do que nunca! Ninguém nunca mais foi me bolinar! Não, não! O quê? Isso só pode significar uma coisa! Você tá me assustando! Alice, volta pro quarto! Nada disso! Eu sei que no X1 você não se garante! Blobby, trava ou atacar! Atal! 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 É raiva! Ela é muito forte! Tá bom? Não me dá outra escolha! Agora sou eu e você, Alice! Não me faça rir! Você vai pagar por isso! Você é a vilã aqui, não tá lembrada? Eu só tô seguindo as regras, garota! Quebra isso! Não! Quem é você pra fazer essas coisas? Alice! O poder vem da raiva dela! Você tá saindo do controle! Tira! Tira! Cuidado, cara! Você é forte, mas eu sou esperta! Peguei! Você não me assusta mais, Círculo! Impossível! Considere essas suas últimas palavras! Eu não acredito! Eu perdi! Sim! É benção! Vai, Alice! Você não fez isso antes! Por que eu deveria? Você tá cometendo um erro! O quê? O que foi isso? Não machuca ela! Por favor, meu amor! Volta pro seu quarto, por favor! O que você quer dizer? Eu não mereço estar lá! Eu sei, mas... Eu odeio ela! Eu só tô tentando fazer a coisa certa! Desculpa! Eu não sei mais o que é certo ou errado! Desculpa, querido! Alice! Você vai... Eu te amo! Eu também! Você tava certa! Vai ser melhor se eu ficar! Acabou? Alice! Ali! Eu vou ficar por perto de você pra sempre, querida! Eu juro! Alice é o amor da minha vida! Ai, santa dieta! Mas enfim... O que que é isso? O que que é isso? Ébio, o que que você fez? Você nem conseguiu escrever o seu nome direito e você reprovou e quem reprova morre! Ai, droga, isso é terrível! Eu venho aqui! Me desculpa! Ai, eu quase não estudei! Piedade! Você tirou um zero! Eu vou acabar com a sua vida! Eu não mereço isso! Eu tentei o meu melhor! Eu preciso fugir dela antes que seja tarde! Acho que isso vai funcionar! Ufa! Tá de sacanagem! Acabou! Por que você tá fazendo isso comigo? Você reprovou na prova e eu não vou tolerar isso! Eu fiz o que eu pude e por favor me dá outra chance! Você teve bastante tempo pra estudar pra minha prova e eu não vou mais tolerar erros! Não! Você reprova, você morre! Eu já expliquei inúmeras vezes a regra e não você perdeu sua chance! Aí, você viu o círculo? Ai, meu Deus do céu! O que você tá fazendo? Eu, Deus, o que que é isso? Eu... Nada, o Haley! Reprovou, então! O que que eu podia fazer além de matá-la? Como ouça matar um aluno? Sem a gente? Vamos expor todos eles! Nossa, meninas, que susto! Era só minha piadinha! Acredito que ele se foi! Abby, eu sou... Eu sinto muito, Claire! Elas são monstros! E aí, qual que vai ser o próximo? Vamos lá! Vamos saber! E aí, professora! Posso te ajudar? Eu só queria mostrar as minhas notas! Ai! Ai, eu mereci isso! Abby! O que, senhorita circo? Ah, você tá chorando! Pode ficar tranquila, que se você reprovar, vai encontrar-lhe logo, logo! Ai, eu tô de olho em você! Peraí, por que aquela porta tá aberta? Ai, se ela escapar, então... Vai ser meu fim! Não puja do seu destino, senhorita circo! O quê? Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo! Se a Alice se libertar, todos nós vamos ter... É a pior morte! Não, não, é muito tarde! Me senta! Da próxima vez que você abrir essa porta, eu vou acabar com você! Não é culpa minha, eu juro! Você me escutou! Eu não vou mais aceitar suas desculpinhas, entendeu? Ou você! O quê? O problema? O que você tá fazendo aqui? Senhorita, fui eu quem abri aquela porta! Eu queria muito conhecer a Alice! Ora, seu! Lembre-se do que eu disse! A porta abriu, sua vida sumiu! É bom que se lembre! Não, mas justo, não foi culpa minha! Agora é minha vez! Como eu, se chegar perto dessa porta, eu vou te matar! Mas ela não é tão má assim! Você não tem ideia da dimensão da catástrofe que ela pode fazer! Então se controle! Esse líder tá tão vazio e solitário, mas pelo menos eu tenho você! Adivinha só quem zerou! Vem cá! Eu sabia que esse dia chegaria, eu tô frita! Cadê você, meu chuchuzinho? Ela já foi! Agora eu posso ir e... Ah, minha nossa! Chegou a hora de encarar a realidade, Claire! Não, eu não quero morrer! Eu continuo correndo e... Ah, não! Olha só, parece que temos uma repetente aqui! Não, por favor! Eu te dou todas as minhas bolachas, é só pegar! Não, isso é demais até pra mim! Tira isso de perto de mim! A menos que... Sem bolacha! Mata a tabuela! Mas por que vocês são tão apegadas comigo, hein? Senhorita Círculo, piedade! Zero é zero, Claire! Ah, nossa! Tá indo aonde? Tão matando as pessoas só por reprovarem! Te peguei! Ah, você me enlouqueceu! Sim! Eu não entendo por que estão fazendo isso! Já acaba! É assim que acaba! O quê? Corre! Não temos tempo! Socorro! O que é essa porta? Saída? Fica longe! Claire, não! Eu cansei de me machucar! Não abra essa porta! Eu imploro, Claire! Não sei se eu posso confiar em você, senhorita! Eu não vou te machucar aqui, ó! Oferta de paz pra você! Tá falando sério? Eu adoraria! Mas espera! Vem cá! Sabia que não podia confiar em você! Eu tô fora! Hora do show! Já era! Olha! Eu acho que não era uma saída! Eu ainda apressei! Hora de pagar! Me desculpa! Suas desculpas não vão funcionar, garotinha! Mas o que é aquilo? Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, antes que seja tarde! Qual é? Abre! Ah, não! Então essas vão ser as suas últimas palavras? Por favor, eu não sabia da sua porta! Mas agora você sabe! Ai, eu nunca me cansou disso! Ai, eu acho que agora acabou, não é? Não pense que eu esqueci de você, Círculo! Ah, não! Ela guardou rancor! Mantenha! Porta trancada! Ela já foi! Por que ela abriu a porta? Eu não passei! Alice! Fala comigo! Ai, droga! Ela não tá mais aqui! Onde tá a Claire? Ai, meu Deus! O que aconteceu com a Claire? Ela morreu! Triga! Não! Não, pelo menos não fui eu, né? Por agora! Socorro! Devia ter estudado! Eu sei! Tarde demais pra desculpas! O que ela tá fazendo com ele? Isso não é justo! Isso tá ficando fora de controle! Ufa! Ai, meu Deus! Ela é uma doida de pedra! Eu te peguei! A gente pode conversar! Não me machuca! As regras são claras! Você me aprova! Você morre! Se prepara! Fora! Então, prexu-se! Por favor! Tenho que me apressar antes que seja tarde demais pra salvá-lo! Pode rezar! Eu não quero me casar! Isso não pode estar acontecendo! O quê? Pare com isso agora, sua assassina! Olha como você ousa apontar o dedo pra mim, seu pedacinho de olho! Ai, eu adoro o pedulácio! Obrigada, Claire! Eu gostoso! Eu amo outra! Como assim? Eles fugiram! Droga! Eu não posso deixar eles irem longe! Alice pode aparecer! Eu também tava tudo! Caramba! Silêncio! Ah, foi mal! Eu acho que ela não tá mais aqui! Foi mal! A culpa foi minha! Oliver! Vocês quase morreram! Qual é a graça? Vocês são tão loucos! Deixa ele se põe! Ai! Ai! Qual foi da tua, mano? Não mexe com a Claire, nem com o Abby! Eles vão morrer de qualquer jeito mesmo! É, que engraçado! É só esperar pra ver! Obrigada! Tá de boa! É um prazer te conhecer! Eu sou o Angel, e o prazer é meu! Nós só precisamos passar na prova pra não morrer! Obrigada por explicar! Pessoal, meu amor! Voltou! Vocês acharam que eu ia escapar do recente? Não é pirralho! Ai, meu Deus! Bom dia, senhorita! Vocês muito não liguem! Criança! Mas o quê? Não, por favor! Eu sou muito jovem pra... Ai! Isso dá matemática? A sua última prova foi horrorosa! Então estuda! Ah, tudo bem, senhorita! Ela vai fazer isso! Bom, o meu trabalho acabou, então! Ainda bem! Valeu por me salvar! Tá de boa! Você precisa disso mais do que eu! Você é melhor! Beleza! Agora, como é que eu leio isso aqui? Isso são letras ou números? Então, Ratinho, saia da boca! Angel! Eu preciso de ajuda! Você fez de propósito, né? Senhorita! Então vamos falar das suas notas? Não, valeu! Eu preciso sair daqui! Ah! Ah, foi mal! Isso aí é outro zero! Pelo menos um zero! Você sabe como é! Ah, eu tô cercado! Você não passou em prova nenhuma! Por que você tem que ser tão cruel? Não, é porque é engraçado! Morre! Vai me matar só por tirar um zero! Eu vou te matar por ser um fracassado! O quê? Agora você aprende! Você vai servir de exemplo! Pra todos verem que tem que estudar! Isso é o que eu tô pensando? Alice! Finalmente eu vou ver o amor da minha vida de novo! Só um passo e eu vou ver o seu lindo sorriso, querida! Me alimenta! Nessa porta é proibida! O quê? O quê? Ai, aí vamos nós! Olha só, eu não quero causar confusão! Eu só tô apaixonada! Peraí, isso daí é sangue, é? Não, e eu sempre esqueço de limpar as armas do crime, né? Eu quero dizer, não é nada não! Olha, eu tenho certeza! Cala a boca! Eu já falei pra você que não é nada! Senhorita Círculo, eu tenho que me esconder! Não tão rápido, mocinha! Você não passou no meu teste! Elas tão falando pra valer! A culpa não é nossa se você não estudou, queridinha! Ela é tão rápida! Socorro! Eu não tenho tempo! Preciso me esconder antes que seja tarde! Pra onde é que você foi, burrinha, Claire? O final já foi! Essa é a minha chance! Ah, não! Você é tão ruim correndo quanto conjuga o verbo! Eu não me dou muito bem com português, é muito chato! Eu não ligo pra o que você fala! Isso fugiu do controle faz tempo! Eu disse pra você estudar, não foi, Claire? É hora de morrer! É assim que acaba! Eu não sei mais o que fazer! Suf! 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 Porta, o que é essa? Saída? É tudo o que eu precisava! Cadê aquela peste? Ah, não! Claire, para! Eu decidi que eu não vou morrer pra você, senhorita Círculo! Se você abrir, vai ser pior que a morte! Me desculpa, mas eu não posso mais confiar em você! Eu prefiro a liberdade! Ah, o quê? Que parada bizarra é essa? Não parece uma saída! Ah, quem é você? Eu sou pior que a morte! Você tá pronta pra enfrentar seu pior pesadelo? Porque sou eu! Morra! Minha nossa, o que é você? Você vai descobrir se a senha é a garotinha! Eu tenho que parar de frente! Eu disse pra você não abrir a porta, Claire! Claire, você tá viva! Tá bom, eu desisto por hora, Claire! Alice saiu do armário, tô querendo por ela! E eu tô prontinha pra fazer essa experiência! Eu sei de quem ser humana! Agora ninguém vai ter motivo pra tirar sarro de mim ou dos meus amigos! Eu tô prontinha pra fazer essa experiência! E eu posso fazer vocês normais também, não é legal? Tá uma bola do sábado, louco! Não é, mas é legal! Então, clique! Vem passar! Ela tá doida! Que medo! Ela não vai me achar aqui, né? Se eu tô passarinho, será que é ela? Não me machuca, não! Por favor, eu não sei onde me esconder! E quem disse que esse é problema meu? Então, fozinho! Encontra o seu próprio lugar, Dumba! Aqui não é casa da mãe Joana, não! O quê? Ela ainda tá aqui! Eu disse pra você! Para de virar um mano! Eu fiquei muito forte! Mas o que que tá acontecendo aqui? Meu corpo! Onde também? Legal! Não é tão ruim assim! Até com a família! Ela tá maluquíssima! Elas tão malucas! Espera! Vem pra casa! Me deixa entrar aí! Tarde demais! Isso lá fez! Tá de sacanagem! Eu não quero ser um menino! Mas, peraí! Tá maneiro! Tá todo mundo vendo a do mano! Eu sei que eu sou o único que sobrou! Acho que isso dá pro gasto! Ufa! Não me diz que... Ela tá subindo de cima! Fica longe de mim! Cadê os outros? Eu não quero matar! Eu não tenho como fazer, amigo! Uma desatada! Não! Por favor! Não! Por que você é tão... Minha nossa! Eu gostei disso! A gente precisa ir pro ônibus! Antes que seja tarde! Continua correndo! Ai, seu destino! Ai, que regranação de uma chance! Eu não quero mesmo nesse plano! Claro que não! Me dá sua mão! Eu não consigo alcançar! Eu não quero não! Eu tô tentando, dog! Me estica mais, por favor! Aí, funcionou, amiga! Eu posso ser seu amigo também! Unicorn! Eu não consigo mais se empurrar! Ai, que droga! Ah, e o Unicorn, você tá bem? Me dá sua, dog! Não é tão ruim assim! Junte-se a nós! Não! O que fizeram com você? Eu tô cercada por humanos terríveis! Ai, que medo! Por que você tá fazendo isso? Eu te vejo! Mas não é óbvio! Lembra disso! Por que você tá mal? Suas orelhas são enormes! Esquidona! Não! Você é só uma cadela fedorena! Néxio, você não devia desistir! Por que? Por favor! Não! Não faz isso! Você quer despegar! Tá esperando o quê? Fijita! Fijita! Fijita demais pra tomar banho! Não é culpa minha! Dava leitões! Eu vou dar um jeito nisso! Deu muito trabalho, mas finalmente tá pronto! Com aquele botãozinho eu podia transformar todo mundo em um rolo aí seríamos aceitos! Já chega! Eu fiz isso por todo mundo e você sabe! Eu fiz pela paz! Você tá errado! Não tem outra opção! E agora seremos aceitos! Edifene, não! Você acha que esse é o jeito certo de se livrar do fúnei? Não é assim que a vida funciona, Edifene! Isso não é justo! Olha o que você fez! Eu me tornei o que eu mais odeio! Olha só! O que temos aqui? E o que acharam do novo look dela? Gente? Ela tá mais feia que antes! E de paz! De paz! Pera aí! Quer dizer que tudo que eu fiz foi à toa? Ai, droga! Eles mesmos não se aceitam! O que não faz isso? Ed! Eu não preciso que ninguém me aceite! Além de mim e meus amigos! Eu acho que você tá certa! Eu tô ferrado o tempo todo! Mudar pelos outros é tão idiota! Eu não vou mais dizer que é algo que eu não sou! Eu sou assim, autêntica e única, como ninguém! Isso aí, Kat! Somos mais legais do que eu fiz! Eu te amo, Tom! Ai, que bom que somos só nós dois! Eu não acredito! Eu finalmente encontrei meus pais! Isso! Ai, eu tô tão feliz! Eu não posso deixar você ver eles, Kat Fane! Você disse pra mim que eles morreram! É um erro! Eu sei! Você tá conseguindo! Acredita em mim! Sai daqui! Ai, que nojo! Você tem que acreditar em mim, Kat! Kat, mãe! Kat, pai! Eu voltei! O que você tá fazendo aqui? Ai, que saudade! Ai, sai de perto! Fica longe, gente! A gente tava tão feliz achando que você tava morta! Do que você disse, eu não entendi! Doc Press! Escuta! Eu vou te falar o que aconteceu! Ai, eu te amo tanto, sabe? Ai, Kat, pai! O que que tem pra hoje? Ei, Kat, mãe! Vamos jogar junto, vai! Ai, eu tô tão feliz e alegre! Uuuuh! Tô sentindo isso! Olha, sacama um pouco, tá bom? Tá! Eu vou tentar, mas... Eu não aguento! Tô explosiva de alegria! Eu quero brincar! Se esse desenho comentou, você comeu um pouco de macarrão e dá minha alegria a vocês! Obrigada! Uma cara ótima, hein? Ai, querido! O que que é isso? Ai, como vocês sabem que eu amo macarrão! Para! O seu amor é tão forte, né? É verdade, meuzinho! Hã? O quê? Hã? Hã? O que você tá fazendo? Ah, você! Cuidou tudo! Eu amo, eu amo, eu amo! Eu amo, eu amo! Eu amo, eu amo, eu amo! Eu amo, eu amo! Vou me arrumar e me vestir pra sair em algum lugar chique com o meu amor! Vai ser um lindo encontro! Ele adora quando eu ponho maquiagem! Acho que eu tô pronta, né? Tá na hora! Querido, cadê você? Tão legal! Isso vai ser divertido! Ué, por onde eu começo? Ah, já sei! O rímel vai fazer meus olhos ficarem curvados e bonitos! Ai, um dia eu vou ser tão linda quanto a mamãe! Mas por enquanto... Eu me contendo em ser a palhacinha da família! Até porque vamos colorir um pouquinho esse quarto sem graça! Minha nossa, mas o que você andou fazendo? Essa maquiagem custa muito caro! A gente volta depois! Tô pronta pra brincar! Cadê? Ué, tchau, mãe! Ué, cadê os jogos? Santo gatinho! Minha nova melhor amiga! Eu odeio ficar sozinha! Ai, depressiva! Podemos ser amigas! Não é muito perigoso? Por favor, cuidado com isso! Pode bugar! Ué! Ai, minha nossa! Eu não quero nem... Eu serve esse truque de queijo, peão! Eu amo a brisa do meu pelo! Aterrissagem perfeita! E aí? Gostou? Ai, para de aplaudir! Isso foi incrível! Você mandou muito bem! Sabia que você ia gostar! Vem logo, anda! Precisa mesmo! Preciso! Ah, agora? Isso! Olha o meu castelo, que lindo! Eu vou botar até uma bandeirinha! Tanto cachorrinho! Isso é nojento que te fez! Ah, para com isso, Delta! Ai, cara! Eu vou dar uma chance! Que cara! Não esquece a bandeira! Boa! Tchau! Tchau! Tete! Você tá bem? Tá na hora de ir embora! Tchau! Você já vai te pegar! Tá bom! Tchau, tchau! Eu tive o melhor dia no parque! Eu conheci uma menina, agora nós somos melhores amigas! Ataquando projeção de violência! Deixa eu dirigir também! Não, espera! Você tá me fazendo perder o controle! Ela tá inconsciente? Eu tive uma ideia! Enfim, vamos ficar livres dela, tira o bicho e... Não conta pra ninguém! Viralmente, estamos sozinhos! Essa é minha amiga! Ketyo Paine! Você também! Deixa eu te ajudar! Ai, meu Deus! Você tá sentindo dor! Não, não me deixe! Não me deixe! Ketyo Paine! Ai, eu não tô bem! Onde é que eu tô? Oi, Kety! Como você tá se sentindo? O que aconteceu? Esse lugar é tão legal! Cadê meus pais? Eles não estão mais aqui, Ketyo Paine! Eles morreram! Eles morreram? Isso não! É sério! Ai, Ketyo Paine! Ai, Ketyo Paine! Eu não acredito! Eu chorei por nada! Isso é porque você estragou as nossas vidas! Ketyo Paine! Estamos mais felizes sem você! Você não merece o nosso amor! Nós tivemos um filho muito melhor do que você! Olha só! Ele é tão bonzinho e comportado! Isso não foi ser sério! Ketyo Paine, se acalma! Ah! Espera aí! Não! Não é justo! Por que eles nunca me amaram? O que eu fiz errado? Eu preciso saber o motivo! O quê? Dade Ress? Me desculpa por mentir pra você! Eu fiz isso porque eu não queria que soubessem que seus pais são pessoas terríveis! O quê? Nosso castelo! Mas nós sempre vamos estar aqui por você! Você tá certo! Vocês sempre estiveram aqui por mim! Vocês são minha família e eu tenho muita sorte! Nós somos os sortudas! O quê? Nossa, Silva parou! Legal! É hora de brilhar de novo! Meus amigos! Eu amo tanto vocês! Outra vez! Por que eu sou tão feio? O que eu fiz pra merecer isso? Não é justo! Ei! A gente te ama! Não olhem pra mim! Eu sou um monstro! Ai, meus gatinhos! Vocês são tão fofos! Ele tá com defeito! Que horror! Não é bem-vindo aqui! O que está fazendo? Não faz isso, meu filho! Eu não quero ir embora! Meu filho! Tá brincando! Ele é inútil! Merece morar na rua! Não! Peraí! Por que você tomou o morto? O que eu faço? Meu filho! Que a minha mãe... Eu vou resgatar você! Eu não vou resgatar! Ah, mas não vai mesmo! Eu quero voltar pra casa! Cat-Buy! Por favor! Abre a porta! Ai, que droga! Quem tá aí? Eu sou pra ele! Que nojo! Eu não sou nojento! Vocês tão sendo muito malvados! Eu falei de você muito... O que é justo em mim? Ninguém nunca vai me aceitar! Quem tá aí? Vem aqui, gatinho gatinho! Sei lá... Será que eu vou? Bom... Não gosto de julgar um livro pela capa... Bem-vindo, gatinho! Ai, meu filho do gatinho! Vocês parecem malvados! Não me machuca! Agora é tarde, vacilão! Mas eu não fiz nada! O que eu faço? Eu vou por ali ou por aqui? Não consigo pensar direito! Ai, meu filho da vaca! Preciso fugir! Eu vou me esconder ali! Cara, onde você vai ser, gatinho? Que achava, né? Vamos achar ele! Cadê? 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 Ele tem que estar por aqui! Vai, essa não! Ei, peraí! Você acha que podia se esconder de mim? Não, por favor! Eu não quero morrer assim! Aparece, seu mundo estranho! E alguém ir correndo! Ai, tá bem! Eles foram embora! Ah, mais um dia vivo! Eu tô com fome! De um gatinho! O que você tem que dizer com isso? Sujou! Socorro! Foi mal! Eu tenho que ir! Vai, nosso gatinho! Você caiu na minha armadilha! Será que aconteceu? Ai, meu filho da vaca! Eu me passei! Foi tão ruim! Por que todo mundo me trata mal? Eu tô cansado e sozinho! Ai, gatinho! Vem comigo! Eu vou te ajudar! Tá falando sério? Só confia! Eu tenho a solução perfeita pra gente! Vem cá! Precisa mesmo disso? É claro que precisa! Peraí! Por que você me trouxe pra cá? É só um beco sem saída! Sato gatinho! É hora de você bater as portas! Ai, cara! Eu não entendo! Por que todo mundo tá tentando me matar? Por que você é uma presa fácil? Vou arrancar esse orgulho! Mas eu não fiz nada pra vocês! Parem com isso! Não adianta comigo! Chega de brincar! Esse é o seu destino! Não tão rápido! Quem se atreve a fazer isso? Ai, o que aconteceu? Eu não acredito! Cat mãe! Eu escapei do seu pai, querido! Que saudade! Eu também! Você não vai a lugar algum! Ai, ela é muito forte! Me segue e vai ficar tudo bem! Cat mãe, eu tô com medo! Eu não quero entrar ainda! E se ele ainda estiver com raiva? Não se preocupa, querido! Não precisa ter medo! Sério? Eu vou cuidar de você! Abre a porta! O que você tá fazendo aqui, sua ingrata? Dá as caras de uma vez! Cadê você? Ai, caramba! Oi, pai! Eu não sou mais defeituosa! Olha pro seu rosto! Você é perfeito! Ai, eu senti sua falta! Cat mãe! Eu não sou mais defeituosa! Não! Cat mãe! Cat mãe! Eu voltei, crianças! Eu tenho um dos meus olhos pro meu filho, porque eu amo ele! Você é minha heroína! Você é tão horrorosa! Meu filho sempre foi e sempre vai ser perfeito ao meu olhar! Bom, acho que mudei de ideia! Cat mãe! Uma pergunta pra casa? Isso! Que bom que estamos juntos de novo! Vai, Cat Mep! Tchau, tchau, tchau!